Fala aí galerinha apaixonada pelo mundo cripto, estou trazendo mais um vídeo da Axie Infinity pra vocês. Pra quem gosta dessa criptomoeda, ela tinha feito um pivô de alta maravilhoso e agora tá caindo 7.73%, valendo 14 dólares. Ela que tem um market cap de 1.2 bi de dólares e nas últimas 24 horas transacionou 157 milhões de dólares. Axie Infinity que vem sofrendo aí ao longo do tempo, foi uma das criptomoedas que mais sofreu com a queda do Bitcoin, tá pessoal? Ela que saiu de um valor muito alto pra 14 dólares, vou mostrar tudo isso nesse vídeo pra vocês. E se você chegou até aqui também, já aproveita, já deixa seu like, inscreva-se no canal e vamos para o vídeo. Vamos para essa análise da Axie Infinity e vamos ver o que está acontecendo com ela. Estou no gráfico semanal, meus amigos, e aí o bicho tá pegando para a Axie Infinity, tá? Vem caindo, pessoal, já valeu quase 10 vezes mais de valor. Vamos dar uma olhada aqui, ela que já chegou a bater no seu topo histórico 166 dólares. Isso é uma queda de mais ou menos, vou mostrar para os senhores aqui uma queda de mais ou menos 91%. Olha que loucura, pessoal, 91% de queda. E se você comprasse o contrário, você teria uma valorização de quantos por cento? Se ela chegasse a seu topo histórico, ela valorizaria mais ou menos aí mais de 1.000%, tá, pessoal? Olha que loucura, mais de 1.000% de valorização. É muita queda, pessoal, e parece que vai cair mais. Que isso, Raul Mano? Isso mesmo, pessoal. Ela se encontra aí com as médias todas viradas para baixo. Nós temos o R, estocagem de RSI virado para cima, mas nós temos o RSI que está apontando para baixo novamente. Nós temos também o MACD que cruzou para cima e parece que está querendo já fazer a curvinha e voltar para baixo. Um falso cruzamento vai ficar muito complexo. A situação da Axie Infinity, ela tem aqui um teste de suporte perto dos 12 dólares e 27. Tem que ficar de olho nessa região. Pode testar a sua linha de tendência de baixa também aqui a curto prazo. Vou mostrar isso no gráfico diário para os senhores. Mas fique atento, olha o tamanho do volume vendedor. Se o Bitcoin espirrar, a Axie Infinity cai 10% e todas as vezes é assim. O Bitcoin não pode dar uma espirradinha que a Axie Infinity começa a cair mais forte do que as outras criptomoedas e assusta o mercado. Veja isso pessoal, olha que o Bitcoin deu uma espirradinha, ela já caiu aí uma boa parte do que tinha valorizado. Eu deixei uma linha de tendência de baixa que foi perdida, tá? E agora ela volta para testar o canal. Eu tinha falado com os senhores que ela deixou um canalzinho aqui, essa linha roxa com essa linha verde, forma um canal de consolidação. Ela continua dentro desse canal. Porém, os indicadores vão contar uma história diferente. MACD cruzando para baixo no diário, tá? Olha que coisa louca. Nós temos o stochastico RC virado para baixo, o RC virado para baixo. Dois indicadores, três, quase três indicadores, mais a média móvel que está querendo cruzar para baixo também. Vai ficar uma situação muito complexa, muito complicada. Se ela perder esses 12 dólares e 27 centavos, ela tende a cair a patamares muito baixos, pessoal. Patamares que a gente não via há anos, tá? Vou mostrar aqui para os senhores. Desde quando ela não testa esses patamares, tá? Pode ser que desde 2020 ela não testa esses patamares que ela está se direcionando. Eu ficaria muito de olho aí nos candles, tá? Na análise de tudo que está acontecendo, porque o mercado pode derreter, pessoal. Se o mercado derreter, vai jogar a X-20 para patamares muito baixos. Eu não gosto dessa formação aqui, perdendo o fundo anterior, tá? Eu ficaria de olho na Axie Infinity, que ela pode derreter ainda mais. E aí, pessoal, pode ser que a Axie Infinity, ao longo do tempo, chegue a um patamar de um dólar. E por aí vai. Se for seguir esses padrões aqui de queda, ela pode testar os 6 dólares, 5 dólares aí fácil, tá? Eu ficaria de olho. Pode ser uma grande oportunidade? Pode, pode ser uma oportunidade. E todos sabem que eu não invisto em Play to Earn, só a Gala Games. É a única moeda que eu tenho na minha carteira de Play to Earn, assim, voltado para o mundo dos games. Voltado para esse mundo. Então, essa aqui é uma moeda que eu não vou colocar na minha carteira, mesmo que ela caia muito. Essa foi a minha análise da Axie Infinity. Se você gostou, aproveita, deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo. E lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Foi aí, galerinha. Aquele abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.